Hoje está acontecendo a vacinação de primeira dose para os idosos de 61 anos com a inicial letra C e a segunda dose para os idosos acima de 66 anos para a vacina Coronavac dos idosos de 66 anos ou mais. E temos também a vacinação para os profissionais da saúde, né? Sim, a vacinação dos profissionais de saúde acontece em outros locais, é exclusivamente por agendamento, né? É feito pelo aplicativo 24 Horas, Prefeitura 24 Horas. Então, Silvia, eu já fiquei sabendo que tem muito profissional da saúde aí que estava com essa dúvida, porque eu conheço alguns, né? Nós conhecemos alguns e eles estavam com essa dúvida, porque às vezes no horário que está passando o jornal não tem como assistir. Então, se você está em casa, tem um parente que é profissional da saúde, já avisa para ele que tem que baixar o aplicativo, né, Fernanda? Sim, o aplicativo Prefeitura 24 Horas, esse atendimento para os profissionais é exclusivamente por agendamento, tanto para a primeira e segunda dose é pelo aplicativo. E aqui na área 1 da PUC, a vacinação não tem drive-thru, não adianta vir de drive-thru, falar que vai ficar dentro do carro, porque não tem, é exclusivamente para quem está vindo a pé. A pé, assim, ó, você pode vir de carro e estacionar, mas é para quem vem a pé, né? Isso, a gente está com sete locais da modalidade pedestre, né? A PUC agora é modalidade pedestre, não é drive mais. E tem dois modalidades drive-thru, que é o Passeio das Águas, o Shopping, né, e o Estádio Serra Dourada. Ok, Silvia, ó, a gente viu falar aí, Fernanda, até a Fernanda vai me explicar isso. Essa segunda dose, essa aplicação da segunda dose, é realmente, tem muita gente que não está vindo aplicar a segunda dose ou você não observou isso? Não, os idosos estão vindo, ele não atende o chamado de antecipação de dose, mas ele vem com o aprazamento conforme está no cartãozinho. Com o decorrer ele vem. Está vindo, sim. Está vindo. Ó, então, você que está em casa, é idoso, ou se você tem algum idoso aí em casa que já tomou a primeira dose, fica atento à data da segunda dose e vem tomar, porque só fica imune depois da segunda dose, né, Fernanda? Sim, tem que estar feita a segunda dose, depois de uns 14 dias a 20 dias para ter a proteção completa.